Então assim, ó, ficou o convite, aqui a tagzinha que eu fiz, um papelzinho verde, aqui é a caixinha, ó, mostrei pra vocês fazendo toda a laminada, aqui atrás eu botei o número meu, né, aqui do lado tá escrito, ó, era uma vez, aqui é o logo dela, o nome dela, e aqui a idade dela e aqui pra quem vai ao convite. Então, aí eu botei essa fitinha dourada, abre, e aqui dentro eu botei a foto dela, uma foto do ensaio, também tá laminado, pode molhar, limpar, entendeu? Aqui eu botei essa frase, se você continuar a acreditar, o seu sonho se tornará realidade, Cinderela, que vira, aqui eu botei essa frase, é muito mais que a passagem do tempo, uma infância feliz, uma adolescência que chega, uma gratidão a Deus, é mais do que um dia, somos 15 anos. Kailani, 15 anos, aqui o endereço, tal, tal, tudo. Aqui eu botei dois brownies, espero vocês, dois brownies em recheado, aqui eu botei o convite individual, a pulseira pros adolescentes, pra que vão ganhar lembranças, só pras crianças e pros adolescentes, então aqui nesse caso aqui tem dois, e o fica a dica também que eu fiz, também vai aqui dentro. E assim ficou o convite, depois a pessoa come o brownie, depois que passa a festa, fica de recordação. a foto dela, a pessoa pode usar, depois a caixinha como porta joia, pode botar na estante pra enfeitar, e assim ficou o convite. Esse convite eu fiz só pra família, só pra quem, porque aí o pessoal guarda e tal, e pros adolescentes eu fiz o outro que eu vou mostrar pra vocês. Fiz um de papel normal, simples, porque adolescente não guarda, adolescente pega só, e pronto, vai pra festa. Esse aqui eu botei mais pras famílias, entendeu? Pra quem tem pai, mãe, filho, essas coisinhas que vai a família, aí eu dei esses aqui, um total de 50. E os adolescentes, que vão só os adolescentes, eu fiz de papel mesmo. E aí E aí